7, 6, 5, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Eu já loguei dando de cara com uma pedra, eu tava achando que era um bichão, uma pedra, né? Vamos continuar andando então aqui, ver o que pinta aí na frente. Rivaldo até agora comeu um anquilo, vou torcer pro Rivaldo conseguir coisas melhores. Aquilo é bom, mas é meio duro. Terezina, acho que Terezina é a comida mais saborosa aqui. Carne macia, saudável. Strike é muito indigesto, shunt é bom, hein? Eu já provei e é bom. Parece que o jogo tá sempre à noite pra mim, impressionante. Toda vez que eu me logo, tá de noite. Lembrando aí, galerinha, quem não é inscrito no canal aí, por favor, se inscreva. Deixa aquele like, já dá logo aquele likezinho, não esquece não, por favor, pra ajudar o canal. E vamos assistir esse vídeo aí, e muitos outros virão. Bom... Acho que é pra frente esse som, acho que esse som veio lá da frente. O que será que é? É lá da frente. Opa, pra esquerda tem acrocanto. Acrocanto é muito bom. Faz tempo que eu não como um acrocanto, é a minha comida favorita. Acrocanto. Faz tempo que eu nem vejo acrocanto. Acrocanto tem sido meio raro. Já vou na direção, hein? Direção do som. Direção do som. Rivaldo tá com fome. Rivaldo tá com fome. Vamos lá, Rivaldo. Aqui tá ficando barulhento. Tem muito bicho por aí, hein? Caramba. Caramba, tem uma porta ali. Caramba, tem um porta ali. Tem alguma coisa acontecendo Pra lá Bora, não é aqui Então vamos embora Quero chegar logo Pra não perder a festa Tá rolando alguma coisa E não me convidaram Eu não gosto de não ser convidado Então eu vou mesmo assim Chegar chegando, né Onde que é isso? Onde está rolando isso? Onde está rolando essa festa? Não, esse eu não mato não Olha ali ele Não sei o que é isso, mas ele já era. Beleza, carne de acrocantos, não sei por que ele não correu, não sei o que dormiu e é isso aí galera, vocês viram que eu estava longe, ouvi o barulho, fui me guiando pelo som, achei os acrocantos, Parti para cima correndo, não sei por que, dois fugiram, um ficou para trás, não sei se ele estava distraído, estava a FK, o que que era. E agora já tem um acrocanto aí no chão, bailou. Cadê a minha carcaça, agora é a noite, a sombra caiu na minha carcaça, não estou mais vendo ela. Caramba, cara. Bem, Rivaldo está indo bem, Rivaldo não chega a ficar nem com a metade do estômago vazio, ele sempre acha o que comer, está se virando bem. Dinossauro de sorte. Vamos olhar o céu enquanto não dá para fazer, achar a nossa comida. Nossa comida está perdida aqui na escuridão. Agora sim, está começando a dar uma clareada na noite, achei já. Está aqui a nossa carcaça. Beleza. Olha, já está dando para enxergar tudo. E ali tem um bichão vindo. Acho que é um giga, já vou... Pronto, já deu meia volta. A sorte dele é que eu tenho carcaça aqui, porque... Se eu não tivesse essa carcaça... Se eu não tivesse essa carcaça, eu podia esperar ele passar. Ah, bebe água, tem um sucumimos dentro dessa pocinha. Só fazendo ponto aí para virar espino. É o Mr. Fraudex. E aí, galerinha, depois de comer, bate aquele sono, né? Aquela moleza, ainda mais de dia. Estou aqui deitadão do lado da minha carcaça, fazendo a digestão. E ao mesmo tempo, quem olha de longe, pode confundir isso aqui com duas carcaças, hein? Vai que eu posso dar um susto em alguém, hein? Descobre que isso aqui, além de não ser uma carcaça, é um Rex vivo. Olha lá, no meio da mão, ele está vendo de longe, olha lá. Sei lá, o que é isso? São duas carcaças. Seguindo a regra aqui do servidor, eu abati esse Acrocanto, então eu já estou há um bom tempo aqui, perto da carcaça. Eu não sou obrigado a tomar conta da carcaça, eu posso abandonar ela e ir embora. Mas assim, tem a regra do KOS, que é não matar por matar, você só pode matar por motivo. Então, no momento, eu estou sem motivo nenhum para matar qualquer um, né? Tanto que tinha um Giga vindo aqui na minha direção, era só eu ficar parado que ele ia passar por mim, aí eu podia atacar ele e matar ele, ele não tinha me visto. Mas como eu estou com essa carcaça aqui, eu avisei a ele da minha presença, ameacei, ele ouviu e deu meia volta, né? E agora eu estou aqui com a água ali do lado, o Fraudex ali nadando na banheira dele. Vamos lá dar um oi para o Fraudex, beber uma água aqui. E agora eu só vou sair daqui quando a carcaça acabar. Por enquanto, por enquanto eu estou sem motivo de matar, não posso matar ninguém. Vou lá para o Pantano pequeno. E agora eu vou sair daqui. E o Rivaldo está aí, esticando as pernas, se dando bem aqui no mapa, sobrevivendo, conseguindo fazer os abates dele. Mostrando que ele é um craque dos gramados, hein? Um craque dos gramados, olha aqui, os gramados aqui e o Rivaldo está se saindo bem. Nome de craque. Quando esse Rex morrer, acho que o próximo vai se chamar Reinaldo. E aí, por aí vai, só o nome com R. R de Rex. Ronaldo, Ronaldo, Reinaldo, Rivaldo, Rubens, Rodolfo. O que não falta é Rex, hein? Para fazer. Mas por enquanto, esse aqui é o Rivaldo. Olha aí o Estêvão. Olha o Estêvão ali, ó. Acho que ele não me viu, hein? Acho que vai ralar um outro abate, hein? Agora ele me viu. Será que não me viu? Pronto, já levou várias. Já está todo quebrado. Todo quebrado. E o Giga eu já vi que está ali na frente. Não posso ficar ferrado. Porque o Giga pode me atacar. E está todo ferrado, já era o Giga. Deitou. Deitou de novo. Não vou deixar ele deitar, não. Não vou deixar ele deitar, não. Deitou de novo. morreu o senhor Estego acabou de falecer carne de Estego é uma delícia então o Rivaldo aí de novo galerinha fazendo das dele, olha lá Rivaldo vamos dar um grito aqui de felicidade e é isso aí pessoal esse episódio vai ficando por aqui Rivaldo abateu duas presas tá muito bem de saúde e até a próxima com mais aventuras do Rivaldo, valeu galera